Música 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 Muito obrigado e vamos dar continuidade à nossa exibição desta vez com o Fado Mandado. Por todas as terras do nosso Portugal há sempre uma ou outra dança que tem o seu mandador e é às suas ordens que os valedores lá vão fazendo as suas. Também temos a nossa mandadora montada e o nosso mandador é o João Valente que tudo o que vai fazer para se poder fazer o ouvir. Fado Mandado senhoras e senhores, o seu mandador João Valente. Música 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 Música